Olá, crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental. Estes são os temas em debate nesta edição do Fórum Social Temático em Porto Alegre. O evento é uma oportunidade para fazer um balanço do que mudou no mundo nos últimos 13 anos, desde a criação do primeiro Fórum Social. Diferente do contexto de 2001, as crises econômica e política estão mais acentuadas no mundo. A Europa e os Estados Unidos ainda vivem os efeitos do desemprego e da recessão. A Primavera Árabe e os movimentos populares, como os registrados no Brasil no ano passado, também colocam em xeque a representação política. Quais ideias e propostas debatidas ao longo desses anos fortaleceram a criação de alternativas ao domínio do capitalismo? Esse é o ponto de partida do nosso Mobiliza de hoje. Mas antes de nós conversarmos com os convidados aqui no estúdio, vamos conferir uma rápida fala sobre o diferencial desta edição do Fórum Social Temático na capital. Ele é um fórum social temático e que nós incorporamos a palavra democracia ou eixo democracia na composição deste evento de 2014. Parte em função dos movimentos que o Brasil viveu, mas parte também em função da continuidade da crise global mundial, que é uma decorrência da forma de produção capitalista e da condição mundial de carbono livre. Toda essa condição das mudanças climáticas que nós vamos estar trabalhando também durante o Fórum. E para analisar o tema de hoje, nós convidamos aqui no estúdio o Mauri Cruz, que é do Comitê Executivo do Fórum Social Temático. Também a Iris de Carvalho, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres. E o Eduardo Mancuso, que é do Comitê Intercontinental do FALP, o Fórum de Autoridades Locais de Periferia. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site. É o www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Bom, o Fórum Social Temático deste ano, ele traz à tona os temas que já foram discutidos em edições anteriores. Nós falávamos aqui a crise do capitalismo, a democracia, a justiça social e ambiental, com o intuito até de propor novos modelos econômicos e sociais que sejam mais coerentes com a conjuntura atual. Se nós formos fazer um balanço, uma análise da realização do primeiro fórum em 2001, para os tempos atuais, muitas mudanças aconteceram. Quais são, Mauri, eu começo contigo, as novas ideias em debate para poder alcançar tal objetivo? Bom, na verdade, o mundo era outro em 2001. Nós tínhamos um pensamento único, o neoliberalismo era apresentado como a grande solução para os problemas da humanidade. E com a queda do Muro de Berlim, se parecia que não existia um projeto à esquerda, um projeto que pudesse ser alternativa para os movimentos sociais, para as organizações sociais. E foi com esse intuito, quase numa reação a essa ideia, que nasceu o Fórum Social em Porto Alegre em 2001, apresentando a ideia de que um outro mundo era possível. Ou seja, que esse mundo do neoliberalismo não era possível, não é a solução para a humanidade, e que era possível se pensar um outro mundo. Ou seja, era uma contra, digamos assim, ideologia, tentando discutir aquilo que parecia o pensamento único. Hoje o mundo é completamente diferente do que era. Sequer a gente encontra alguém que defenda publicamente o neoliberalismo. Davos agora reúne lá e eles vão discutir agendas sociais. E o Fórum, portanto, também ele é diferente. O Fórum hoje, ele tem uma participação da sociedade civil organizada de uma forma muito mais intensa na sua dinâmica, na sua forma de participar. No primeiro Fórum, em 2001, como nós tínhamos que afirmar a ideia que um outro mundo era possível, a gente trouxe grandes intelectuais de esquerda do mundo inteiro para trazer essa possibilidade. Hoje, praticamente quem participa das mesas são jovens, lideranças dos movimentos, por exemplo, da Primeira Vera Árabe, tem jovens aí de todos os países da Primeira Vera Árabe, trazendo a sua experiência de luta, quer dizer, aquilo que em 2010 parecia uma grande redenção, hoje tem vários países que estão em retrocesso, e essa juventude quer saber para onde ir. Nós no Brasil aqui também estamos vendo uma realidade diferente, aprofundamos, conquistamos muitas coisas, mas ainda está insuficiente, precisamos aprofundar a democracia. Então, essa juventude, ela está discutindo, e o Fórum é o grande espaço. O Fórum, hoje, é uma grande ágora de debate, onde toda essa liderança, essas militâncias sociais novas, estão tentando pensar que mundo é esse que nós precisamos construir. Até porque nós fizemos uma crise da humanidade, a questão ambiental, a questão social, a questão econômica. Então, eu acho que o mundo está numa encruzilhada e nós precisamos apresentar alternativas, e o Fórum Social é um espaço para esse debate. Se nós formos avaliar, Eduardo, quais são as semelhanças e os diferenciais do primeiro Fórum ocorrido aqui em Porto Alegre para esta edição atual? Quais são essas ideias em ebulição que deverão ser discutidas agora, mais concretamente, na edição deste ano? Os temas mais gerais sobre a crise e a tentativa de construção de alternativas, eles, basicamente, são os mesmos. Agora, evidentemente que a crise capitalista, no início do século e agora, nesses últimos 13 anos, quer dizer, me parece que é evidente que vivemos uma crise de civilização, que não é apenas crises econômicas, crises ecológicas, crises sociais, cíclicas, com os quais o capitalismo está, vamos dizer assim, faz parte da sua natureza. Eu tenho a impressão que, como dizia o Mauri agora há pouco, a crise do neoliberalismo e a crise de um projeto de civilizatório que não aponta mais para o futuro, que, ao contrário, inviabiliza, vamos dizer assim, a própria existência planetária da humanidade, está cada vez mais evidente. Então, ele lembrava que o Fórum de Davos, que vai se realizar agora, essa semana, quer dizer, ele inicia com dois informes brutais, um da OIT, sinalizando que o desemprego no mundo hoje é de cerca de 202 milhões de pessoas, que 74 milhões são jovens. E 48% do emprego da população economicamente ativa no mundo, hoje tem empregos precários ou parciais. Quer dizer, isso, mais o relato da Oxfam, que agora fez essa contabilidade recente, para apresentar exatamente nesse Fórum de Davos, o Fórum dos Ricos e Poderosos, mostrando que 85 bilionários têm a riqueza equivalente a 3 bilhões 570 milhões de pessoas mais pobres do planeta. Significa que 85 pessoas têm uma riqueza equivalente a 50% da população do planeta Terra. Então, esse tipo de coisa dispensa, inclusive, maiores discursos de denúncia. A questão da mudança climática é uma coisa dramática, vamos dizer assim, hoje. E provavelmente já estamos num ponto de irreversibilidade. Ou seja, nas próximas décadas, o planeta aumentará a sua temperatura média em 2 ou 3 graus. Isso terá reflexos glaciais, nos mares, na própria temperatura, etc. Quer dizer, sobre isso, acho que dispensa, não há necessidade daquele nível de denúncia, de indignação que marcava em 2001 e que juntou muita gente, 2001, 2002, 2003. Então, se eu fizesse uma pergunta objetiva, nós tínhamos fóruns massivos. Quer dizer, nos quatro eventos de Porto Alegre e no Fórum de Mumbai na Índia em 2004, porque foram três fóruns sociais em Porto Alegre, um fórum grande em Mumbai na Índia e voltou para Porto Alegre em 2005. Nós reunimos, nesses cinco eventos, mais de meio milhão de ativistas, nesses cinco anos. E a partir daí, nós criamos uma dinâmica de fóruns europeus, de fóruns americanos, de fóruns africanos, de fóruns asiáticos, que proliferou e que se descentralizou. Então, hoje, 2013, 2014, nós não temos aqueles grandes fóruns de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, mas nós temos 30, 40 fóruns acontecendo ao longo de um ano, dois anos. Então, isso, a descentralização e uma nova cultura política, eu termino por aí, acho que uma nova cultura política da esquerda mundial, da esquerda social, da esquerda... Acho que isso foi uma construção que o fórum começou em 2001 e agora ela... Não que a situação seja melhor para a luta política mundial, do ponto de vista das alternativas, do ponto de vista da esquerda, mas nós construímos uma nova cultura política e isto é um início importante para a construção de um futuro alternativo. Agora, Eduardo, como manter a identidade do fórum, se ele acontece em tantos lugares diferentes do mundo? É uma dúvida que todo mundo tem, né? De que maneira se pode manter a discussão? Pode ter se mantido. O Mauri pode dar vários exemplos... Em diferentes culturas e locais, né? Exatamente, com várias culturas, nacionalidades, etnias, experiências históricas diversas de construção política e social, né? E a gente observa... E permanece a metodologia do fórum. Exatamente, porque existem alguns princípios e... Por exemplo, como a democracia participativa, um funcionamento mais horizontal, o rechaço à incidência política, vamos dizer, mais institucional, que não seja para o apoio, sem a cobrança de alguma vantagem política, ou seja, os governos no Brasil e fora daqui, principalmente governos locais e alguns governos nacionais que têm ajudado, eles ajudam e sabendo que não tem como receber alguma coisa, alguma coisa em troca, algum espaço privilegiado, não. Eles sabem que apoiam o fórum com algumas condições materiais e o fórum vai se desenvolver dessa maneira absolutamente crítica, absolutamente autônoma, e isso é muito importante do ponto de vista da construção de uma alternativa. Então, vamos lá, vamos lá.